Sejam bem-vindos a Estadio Bruno Jesus 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 Baraca com Edmilson Edmilson fez a jogada Tentou a jogada muito forte Ainda recupera o time do Santo André Edmilson tem a chance de cruzamento Olha a falha do Santos Defendeu o Vladimir Escapou na velocidade Tocou a bola o Ricardo Oliveira Vem Ricardo Oliveira Lá vem o artilheiro do Santos Ricardo Oliveira O toque foi perfeito Com o Copete tentando chute Trava na hora E sentiu mais um Sentiu mais um jogador Ricardo Oliveira tenta o corte Ricardo Oliveira habilidoso Domina Ricardo Oliveira Mas já perde a bola Contra-ataque do time do Santo André agora Lá vem Santo André Vem na velocidade com o Edmilson Edmilson posição legal Tocou bala com Edmilson Vem tentando Edmilson Vitor Ferraz com categoria Recupera pro time do Santo Lógico, categoria Vitor Ferraz Edmilson tenta achar velocidade Domina o time do Santo André Com categoria Vitor Ferraz recupera E não tem tempo a mais nada Fim de jogo aqui em Santo André O Santos classifica Para as quartas de finais Do Paulista É isso aí galera Se você gostou desse jogo Deixe like no vídeo Também se inscreve no canal Para a oportunidade Dos campeonatos estaduais E muito mais Também deixa continuar Para a UFC Porque dá esse feedback E compartilha mesmo Tudo bem galera Fala Falou Falou